Fala galera, Rodrigo Flauzino na área, hoje num lugar diferente, eu tô aqui no bairro do Itaim Bibi porque eu tô chegando aqui no Manifesto Bar em São Paulo, vou fazer uma participação aqui com meus amigos da banda Heaven and Hell, fazem cover do Dio, lembrando aí 11 anos da passagem do nosso querido ídolo, ícone do Heavy Metal, a gente vai falar muito sobre ele, vai ter um papo com uma galera bem legal aí, uns convidados e espero que vocês gostem, já deixa o like aí, né meu? Se inscreve, me ajuda aí, vamos fortalecer o canal, bora! Agora sim, chegando aqui no Manifesto, tô com o meu amigo Sérgio Faga, vocalista da Children of the Beast Você vai participar também, Sérgio? Vou estragar aí a live do Marcelão Mentira, a gente tava ensaiando lá que tava legal pra caramba Mas você lembra como é que você conheceu o Dio ou não? Cara, tinha uma banda na escola que a gente tocava Paranóide e tal, e a gente fazia a versão do Dio Ah, tipo Black Saba com o Dio, né? É, foi essa época Aí comecei a gostar mais dos álbuns solos dele, né? Que são mais a minha pegada, assim, mais a minha praia Inclusive, aí pra galera que tá conhecendo, eu só fui conhecer mesmo quando eu era adolescente É... A Marinheiro de Primeira Viagem vai atrás do álbum Holy Diver, do Dio, Dio Solo mesmo Ah, Rainbow Rising Last In Line Last In Line, do Dio, é um dos álbuns referência também A galera fala muito do Heaven and Hell, mas do Black Saba eu vou indicar The Humanizer pra vocês Pesado, hein? Valeu, Sérgio, vamos fazer um som aí, vai? Vamos, demorou Valeu, galera Então o que eu preparei aqui, ó Meu setupzinho de sempre aqui, ó Drive Só um drive, só um drive pra garantir aqui, ó Se tiver um clean, ó Vou botar esse phaser aqui Aí eu liguei nesse ampli que tava aqui, ó Esse Line 6, fechei no clean dele O ampli mesmo tá só nisso aqui, ó Vamos que vamos Seja o que Deus quiser O Dio tem muitos trabalhos muito relevantes pro Heavy Metal Eu quero saber de você aí qual que é o trampo, o álbum que você mais gosta que envolve o Ronnie James Dio É algum do Rainbow, do Black Saba, da carreira solo O que que você diz aí? Coloca nos comentários Andrezão O André, ele é o cara mais importante aqui do manifesto Ele é a autoridade máxima, entendeu? Eu queria saber de você, André Sobre aquela arte que tem do Dio, que a gente mostrou aqui do Dio com o Leme De onde saiu aquilo? Quem que fez? A gente teve a ideia, vendo a arte na Capela Sistina Que tem Roma, se eu não me engano E a gente teve a ideia de colocar o Dio e o Leme Fazendo aquela cena que tem naquele templo Nessa época o Dio já tinha falecido Cara, o Leme tava vivo ainda A mulher do Dio repostou no Facebook do próprio Dio Agradeceram o manifesto por fazerem essa homenagem E o Leme tava vivo, né, nessa época ainda E algum tempo depois o Mickey D veio no manifesto E ele viu a arte, cara, e falou Cara, vocês fizeram essa arte e vocês não sabem de uma coisa O Dio e o Leme estão enterrados próximos um do outro Então assim, foi uma coisa bem louca Tipo, a arte, os caras tão fazendo aquela cena ali E logo depois o Leme faleceu E eles estão enterrados no mesmo cemitério Um que chamou muita atenção Eu não tava aqui no dia A gente tá falando dos tiozão que nem aguentam sair Mas o Klaus Mayne, o vocal do Scorpions Ele veio com o vocal do Hamstein aqui E fizeram uma invasão germânica Não é isso? Sim, foi o Klaus Mayne, o tio, vocalista do Hamstein E o Mickey D, né E na verdade o Hamstein todo O Klaus Mayne e o Mickey D Cara, foi uma coisa surreal, assim O Klaus Mayne, na hora que eu vi o cara Eu falei, velho, é verdade mesmo O cara é de verdade Porque você vê esses caras, meu Você cresce ouvindo Mas parece que não é real, né Quando você vê o cara, você trava A boininha O mesmo estilo Pá baixinho Você fala, puta, o cara tá aqui, velho É uma coisa bem louca Valeu, Andrezão Esses pafos aqui tão legais pra caramba, né Mas não dá pra eu deixar na íntegra Se não o vídeo fica muito longo Foge um pouco do assunto Então eu vou deixar pra galera do Apoia-se Que tá lá no grupo do WhatsApp do Apoia-se Participe você também Tô deixando na descrição do vídeo aqui Dá uma força aí Marcelão, diz uma coisa O que que fez Você resolver fazer Cover de deal Que dia que você viu e falou Puta, que esse cara aqui é louco Vou fazer cover O que que deu na sua cabeça? Quando que foi? Conta aí Cover de deal, Rod Foi aqui no Manifesto mesmo Aqui no Manifesto Bar Há 11 anos atrás Quando a extinta banda Super Máquina Né, você lembra muito bem disso Ganhou um festival aqui O segundo Manifesto Rock Fest O terceiro, coisa assim Até pela facilidade da voz Vocal, próximo e tal A gente fazia muito deal Quando a gente ganhou o festival Em seguida o Silvano já convidou Pra fazer um tributo ao deal aqui E tamo aqui há 10 anos 11 anos fazendo tributo ao deal Heaven and Hell, né? E vocês são a única banda Que pelo menos eu vejo Que fazem o lance completo O palco A parte musical A parte visual É... Pô, precisa ter muito amor A camisa, né? Você tem muito trabalho Pra montar aquelas grades Aqueles fundos Como é que é isso aí? Os caras falam que o vocalista Não carrega nada, né? Vai lá ver o meu carro Como é que é Trambolhada A gente procura trazer A maior performance Pra galera, né? Tem bandeirão de 7 metros Tem as torres Com os Murrays, né? Que aquele... O bichão do Dio Tem um nome também Chama Murray, né? Igual o Ed do Iron Man Então a gente Montou isso daí Há um tempo atrás Estreamos esse palco Lá no Tropical Butantan Naquele show Com a Children of the Beast Os banidos da Paulista E até hoje Tá rolando esse palcão aí Da hora Você também tomou multa Lá na Paulista ou não? Não A gente não tomou multa Porque impediram a gente De tocar, né? Porque se a gente tocasse A gente levava a mesma multa Da Children Porque os caras não deixaram Então a gente não conseguiu tocar Ficou lá 3 mil 4 mil pessoas lá Ver navios lá Mas você é um cara Que faz várias coisas, né? Eu já vi você fazendo Até cover do Gypsy Kings Além de fazer de Purple The Ru e tudo mais Você liga Que os caras falam Não, mas o cara É muito parecido com o Dio Você encara isso como Uma coisa negativa Ou uma coisa positiva Pô, os caras tá falando Que eu canto igual com o Dio Então eu tô bem Pô, não Tem que ser positivo, né? Se os caras falarem Que tá parecido com o Dio Tá bom, né? Pelo amor de Deus Mas Vai ter uns trabalhos novos aí Lançamento do disco Da Undertime Primeiro trabalho meu Próprio E outros trabalhinhos mais Que nós vamos lançar depois Rod A parceria E vai ser É legal Sempre com influência Do mestre, né? Não tem jeito A banda nova chegando aí Vocês vão ver Marcelão, hein? Na área Marcelão na área Pra fechar Eu sei que é difícil Mas fala aí Três dos seus álbuns favoritos Que envolvem o Dio Heaven and Hell Last in Line E o Não tem jeito, né? O principal Holy Diver Que é o principal álbum Não tem jeito Esse é o Pra mim é o principal E o A fase Rainbow Você anima? O Dio O Dio ele fala Não, eu aprendi muito Mas ele sempre é um Um pé atrás Critty Black Eu falei Eu aprendi O que não se deve fazer Porque ele é um lixo Com as pessoas Você é assim também O Rainbow Você é tipo Ah, eu não gosto muito De jeito nenhum Gosto pra caralho O problema era deles lá Eu não quero nem saber O som é muito louco E a gente faz coisa Pra cacete do Rainbow também Valeu, Marcelão Existe uma polêmica Sobre esse negócio Do Dio ter inventado Maloic Maloic é isso aqui É o símbolo do máximo Do Heavy Metal Ele mesmo fala Que ele não inventou Mas ele mesmo também Ele não desmente Que ele idealizou O que acontece É que o Gizer Butler Falou que Ele roubou A ideia O Dio roubou A ideia do Gizer Na época do Black Sabbath O Dio falou assim Ó, você faz aquele negócio De paz e amor Paz e amor Igual tem na capa Do volume 4 Ele tá lá Aí o Dio falou Não, eu tenho que fazer O meu lance e tal O que você acha Aí o Gizer O Dio falou assim Ó, o que é aquele negócio Que você faz lá O Gizer Aí o Gizer Porque o Gizer já fazia Já tem foto dele Fazendo no começo dos anos 70 E quem já fazia Antes era até lá O John Lennon O Alistair Crawler Os caras já faziam isso aqui Faz tempo Só que o Dio falou Meio que Ah, eu vi a minha avó Eu saia com a minha avó Na rua Minha avó era italiana E quando queria Passar um Sabe Espantar um mal-olhado Ela fazia assim Inclusive o Dio Trabalhou com muito Bons guitarristas Talvez o cara mais clássico Da banda Tenha sido o Vivian Campbell Que ficou lá Nos primeiros 3 álbuns Ele que gravou Holy Diver Last in Line Hoje ele tá no Death Leopard Mas eu gosto de vários Tem o Ron Robertson Que fez uma participação Num collab nosso Quando a gente fez Stars Porra, puta honra Teve também o Doug Aldrich Quem não conhece ele De White Snake Hoje Dead Days Toca demais No Killing the Dragon Ele tá fazendo Um puta trabalho Então eu indico Pra você aí Conferir Estamos aqui Com a Angel Da banda Malvada Que é uma Eu tive uma surpresa Quando eu cheguei Porque eu encontrei Uma global aqui Eu cheguei aqui E encontrei um artista global Você tava na Rede Globo Era você mesmo Cara, era eu Era eu Estava lá no The Voice Brasil É nóis Mas como é que é Você chegou lá e falou Eu quero cantar heavy metal Os caras deixaram Como é que é lá Cara, não é bem assim Tem algumas regrinhas Mas não só por questão De ser heavy metal ou não Mas também tem a questão Do bom senso Do público que assiste Eu diria que é uma mescla De tudo A gente tem que ter Tem que saber ousar Mas eles também fazem Um controle Com relação a direitos autorais Se a música tocou Em edições anteriores E também tem Eles respeitam O perfil do candidato Como eu era uma pessoa Que tinha um perfil do rock E eles viram Que eu era isso Então eles nunca quiseram Mudar meu perfil Vamos pro papo Dio Aqui que o lance É especial Dio Certo? Você considera o Dio Como uma influência Uma grande influência Pra você? Cara, ele é um dos maiores Vocais de metal Da história É uma ponta referência Pra nós, né? Não tem nem o que falar Eu tô muito lisonjeada De estar aqui hoje Você, pra galera aqui Tipo assim Vamos supor O cara te assistiu No The Voice Nem sabia que era rock Então ele muito menos Sabe o que é Dio O que você fala pra ele? Ó, escuta isso aqui Que é bom Que música que você indica Que álbum que você indica? Cara, eu acho que tem Muitas coisas do Dio Bones Não dá pra dizer uma só, né? Porque ele é um cara Foda, assim Ele é um monstro No palco cantando, né? Eu vou cantar Várias fases dele hoje Vou cantar tanto a parte do Rainbow Vou cantar a parte do solo Vou cantar Black Sabbath Então, assim Eu convidei a galera pra assistir Eu acho que tem bastante coisa legal Pra eles verem Que aprender guitarra Aprender guitarra me proporcionou isso De vir aqui Fazer um som Isso pode acontecer com você também Eu tô aqui pra te ajudar Não importa a idade Não importa você pegar lá Um pouco por dia E é legal pra caramba Eu vou te ajudar Guitarra online Inscrições abertas Você tem o link aqui Rodrigo Falcino Rodrigo Falcino Quem é que eu estou por aqui? Você tem o link para ver Alti-se 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 E aí É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse rolê, lembrando que toda terça tem vídeo novo, você quer ver mais coisas, eu postando mais coisas, é só seguir no Instagram, todo dia eu posto coisa praticamente lá, e nos falamos lá também, hein? Valeu, obrigado, até a próxima. Não pode falar, é. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Mas você também tomou multa? Não, pode entrar, pode entrar. Tá gravando ainda?